Investir em ações é arriscado ou é uma oportunidade? Vamos falar aqui então de dicas valiosas para você não perder dinheiro na Bolsa de Valores, formar uma carteira previdenciária, receber dividendos e aposentar com o salário que você deseja. 5 mil, 10 mil, 15 mil e até mesmo milhões. Se você não me conhece, eu sou o Peterson Siqueira, bem-vindo ao canal, nós temos o curso Como Investir, o link está aí embaixo. Beleza, então quais são as regras para você não perder dinheiro na Bolsa de Valores? Essas regras eu vou falar mais para o final do vídeo, porque antes eu preciso aqui te ensinar algumas coisas. Essas dicas aqui, basicamente eu peguei as dicas do Luiz Barsi Filho, que é um bilionário da Bolsa de Valores. E dentre as inúmeras entrevistas do Luiz Barsi, eles perguntam para ele várias coisas, e ele já tem mais de 73 anos de idade, acho que já está na casa de 80, e ele vem seguindo esta filosofia e não mudou a sua estratégia. Então, ele vê o mercado de ações como um mercado de oportunidades. Quando a gente fala em mercado de ações, a gente está falando da nossa Bolsa de Valores, é lá que estão as oportunidades. Se você quiser montar um negócio próprio, é muito difícil, mas você pode entrar num negócio investindo nas ações de determinada empresa. Por exemplo, Luiz Barsi, ele é o maior investidor da Bolsa de Valores Pessoa Física. Tinha muitas ações do Banco do Brasil, era o maior investidor do Banco do Brasil. Hoje o patrimônio dele já está mais diversificado. E ele vê sim como um mercado de oportunidades. Mas para você achar essas oportunidades, tem que fazer algumas análises. Você tem que ver o valor patrimonial das empresas e considerar com o preço da ação. Então, se o valor patrimonial de uma empresa está mais alto do que o valor da ação, você tem que saber aí se está boa ou se não está tão boa. E o segredo aqui é você comprar ações cujo valor patrimonial da empresa esteja superior ao preço da ação. Fazendo isso, você está comprando a ação barata e se você esperar, que uma das dicas também é esperar ter paciência, esta ação vai se valorizar com o longo do tempo. E se a empresa quebrar e se a empresa falir? O patrimônio dela, se é superior ao preço da ação, você não vai perder. Porque se liquidar aquela empresa, o patrimônio vai suprir todas as dívidas, vai pagar todas as custas, vai pagar os acionistas. Então, tranquilidade aí e oportunidades tem. Todo dia tem oportunidade nova na Bolsa de Valores. E qual a regra básica para você investir em ações? A regra básica para você investir em ações é você montar uma carteira com as melhores ações que pagam dividendos. Então, a estratégia de investimento que você formar, você vai carregar aí por anos. Então, se você vai formar uma carteira previdenciária, para carregar por anos, o que já fica descartado? A especulação. Luiz Barsi, ele fala que especulação é uma forma de você perder dinheiro. E eu concordo com isso. Porque se você parar para ver estatísticas, o day trade, o swing trade, ele perde muito dinheiro porque ele está especulando, ele está acreditando ali nas oscilações. E quando você faz o oposto, você investe com caráter buy and hold, você está entrando numa sociedade. Você está virando sócio, você está acreditando num projeto. Luiz fala que ações são projetos. Então, se você acredita num projeto de uma empresa, você entra como sócio naquele projeto e vai ter todos os benefícios de sócio. Então, não é local para especular na Bolsa de Valores. Você vai perder dinheiro como mais de 90% das pessoas perdem dinheiro. Então, Bolsa de Valores é um local de oportunidades para você se tornar sócio de empresas e ter todos os benefícios de acionista. E como investir em tempos de crise? As crises é onde você terá as maiores oportunidades de investir. A crise, ela reflete uma situação macroeconômica e o espírito aí das pessoas, como elas estão se sentindo. Geralmente, na crise, as pessoas estão desesperadas. Os comportamentos aí que você mais vê na crise é a ansiedade, é medo e as pessoas vendem suas ações. Só que com o cenário macroeconômico de crise, a tendência é o preço das ações caírem. E mais gente vendendo faz o quê? Porque o inverso, mais venda, mais o preço cai. Então, é aí que aparecem as oportunidades. Por exemplo, a gente viveu aí essa crise de caso de saúde, onde as ações foram negociadas pela metade do preço. Muitas ações boas na crise estavam baratas. E o que o Luiz Barsi fez, ele foi lá e aportou, comprou mais, ele investiu mais em ações. Porque é na crise que estão as oportunidades. É na crise em que você consegue comprar empresas com preços mais baixos. Então, veja a crise como oportunidade. Não se desespere nos momentos de crise. Se você tiver dinheiro e acredita naquele projeto, compre mais ativos daquela empresa. E quando a ação está subindo muito, o que vai entrar em crise é o seu patrimônio. Porque você vai estar comprando cada vez mais caro. Lembra que a gente está montando um projeto aqui de previdência, carteira previdenciária. A gente está focando em receber dividendos e juros sobre capital próprio. E como evitar perdas na bolsa de valores? Luiz Barsi diz que é impossível você perder dinheiro na bolsa de valores. E aqui eu concordo. É praticamente impossível você perder dinheiro na bolsa de valores se você seguir três regras. Quais são essas regras? A regra número um. Não invista em ações o dinheiro destinado para outros projetos. Por exemplo, se você tem um projeto de comprar uma casa, comprar um carro e você tem lá 50 mil reais, 70 mil reais. Não pegue esse dinheiro e não invista. Porque ele está destinado para outro projeto. Então se o seu projeto é comprar uma casa, vá comprar a casa. Se o seu projeto é comprar um carro, vá comprar um carro. Agora só coloque em ações o dinheiro que você pode deixar lá por anos. Montando uma carteira previdenciária, você nunca vai vender. Monte uma carteira para nunca vender. Nunca. Por quê? Porque o foco é recebimento de dividendos. Então essa regra é primordial. Se você colocar o dinheiro destinado a outro projeto e ações, a ação vai cair e você vai vender e vai ter prejuízo. Porque parece que há uma coisa que acontece. Você investiu na ação, quando você precisa resgatar, parece que cai. Então essa regra é importantíssima. Regra número dois. Não siga uma dica. Aqui pode ser dica de amigo, dica de analista, dica de casas aí que você segue. Por quê? Você pode até seguir aquela dica. Mas deixe que você antes estude e faça sentido para você investir naquele papel. Então seguir a dica de amigo é uma furada. Seguir a dica de alguém que não chegou onde você quer chegar é furada. Você quer seguir uma dica? Siga a dica aí do Luiz Barsi, dos investidores que estão ganhando dinheiro. Então não compre uma dica porque aí pode ser manipulação até de mercado. Beleza? Essa foi a segunda regra. E temos também a terceira regra. E qual é essa terceira regra? A terceira regra é nunca venda por necessidade. Não venda seus ativos por necessidade. As necessidades serão supridas por um dinheiro que você vai ter em conta corrente, na poupança, numa reserva de emergência. Porque você está investindo projeto para longo prazo. Você tem que ter paciência e disciplina. Quando se fala paciência, são anos e anos investindo da mesma forma. E disciplina? Se você se compromete a todo mês investir um pouco, 10%, 20%, 30% que você ganha, mantenha esta disciplina. E o que esperar do mercado para o próximo ano? Quais são as ações da vez? O que vai se valorizar? O que vai ser a nova Magalu? Gente, quando você tenta projetar algo para o ano que vem, não dá certo. Porque o mercado é uma coisa fictícia. A não ser que você esteja falando da Bolsa de Valores, da própria ação da Bolsa de Valores. Mas o mercado não importa. Porque o que importa é a ação que você escolher para ter na sua carteira. Então, quais são as projeções do Ibovespa para daqui a um ano? Não importa. Porque o Ibovespa é um índice. Não é a ação propriamente dita. Se você investe em ação, não importa se o Ibovespa está subindo ou se o Ibovespa está saindo. Se você investe em uma ação que você acredita no projeto, que você já analisou o histórico de dividendos, que você já analisou o histórico de lucro, que você viu que o valor patrimonial está acima do valor do preço da ação. Se você aportou, não importa os índices, não importa quanto que o Ibovespa está, se está 110 mil pontos, 105 mil pontos, 60 mil pontos. Não importa. Porque o Ibovespa não vai interferir naquela ação que você escolheu para fazer parte da sua carteira previdenciária. Seguindo essas regras, com certeza você terá muito sucesso na sua vida financeira, na sua vida de investidor. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe um joinha para a gente, compartilhe com seus amigos e nos vemos nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe um joinha para a gente, compartilhe com seus amigos e nos vemos aqui.